Nós vamos ao vivo agora com a Lorraine França. A Lorraine tem mais informações pra gente sobre essa questão da ocupação de leitos aqui no Estado, né Lorraine? Mato Grosso do Sul está entre os estados que registra uma preocupação e pode inclusive vir faltar leitos aqui em Mato Grosso do Sul. Bom dia pra você. Bom dia pra você também, a quem nos acompanha, Ana. Isso sim, viu? Inclusive Mato Grosso do Sul foi destaque nacional na imprensa nacional ontem junto a outros estados que estão com superlotação de leitos por conta de Covid-19. Já chegamos aí a 100% segundo dados divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa que reúne vários veículos da imprensa nacional. E outra situação que eu quero destacar é que dentro desse contexto aí da superlotação de leitos, Campo Grande também é destaque nacional como a capital aí com a maior taxa de ocupação de leitos de UTI. Só ontem, por exemplo, Campo Grande chegou aí ao limite dos leitos de UTI na rede pública de saúde. São 100% dos leitos de UTI ocupados. Também há uma superlotação nos leitos clínicos que são aqueles leitos para casos menos graves que precisam aí de leitos mais simples. Outras cidades do estado como Dourados, Corumbá, também vem sofrendo aí com esse aumento de casos de Covid-19. E agora também com o aumento de casos de H3N2, nós vivemos aí uma epidemia do vírus influenza, da gripe, da variante H3N2. Só ontem de casos de Covid-19 e também de H3N2, o estado registrou aí mais de 3 mil novos contaminados. Em Corumbá, pelo menos 80% das pessoas que estão hospitalizadas não se vacinaram com as duas doses da vacina contra Covid-19. Essa é também uma preocupação que vem sendo aí todos os dias falada pelas autoridades de saúde, viu? Aqui em Campo Grande, os leitos de UTI estão, como nós dissemos, totalmente ocupados. Chegamos aí a ultrapassar 100% dessa ocupação, chega a 134%. Quando a gente tem aí uma ocupação que ultrapassa dos 100%, significa que pessoas com Covid estão ocupando também leitos que são destinados aí para outros tipos de doença. O que acontece é que o Ministério da Saúde, ele custeia esses leitos de Covid-19 para esses atendimentos exclusivos, mas, por conta da situação que a gente tem, as pessoas que não encontram leitos Covid-19 acabam sendo internadas em leitos que são destinados para outras doenças. E a gente sabe, a gente já viveu isso no ano passado. Pessoas que apresentam outros problemas acabam também tendo aí a situação agravada, porque os leitos, eles, enfim, ficam superlotados e não há leitos nem para quem tem Covid-19 e nem para quem tem outro tipo de problema. Agora, só para a gente fazer uma comparação, no ano passado, Campo Grande tinha aí, chegou também a ficar mais de meses registrando taxas maiores do que 100% de ocupação de leitos de UTI Covid. Nós tínhamos cerca de 100, 150 leitos destinados para UTI Covid, depois tivemos uma redução aí, com a redução das estatísticas também, os leitos foram encerrados pelo Ministério da Saúde, não houve continuidade. Atualmente, nós temos 23 leitos clínicos de Covid-19. Então, só para entender que no ano passado a situação era outra, quando nós tínhamos 100% dos leitos ocupados, eram mais de 100 leitos de Covid e agora a gente tem só 23 leitos clínicos de Covid-19. Aí, uma previsão de que Campo Grande abra mais 10 leitos de Covid-19 no Hospital do Pênfigo, isso aguarda, então, o município para poder dar conta dessa demanda. Também já é expressivo aqui o número de pessoas que estão se contaminando, os locais que fazem realização de testes de Covid-19 estão mais do que lotados, está difícil de encontrar testes de Covid-19 aqui na capital e agora a gente tem de novo toda essa situação aí na saúde pública e também nos hospitais privados de pessoas contaminadas e de leitos que começam a ser aí super lotados, viu Ana?